Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram aí no título o vídeo de hoje nada mais nada menos que é sobre cabelo. Testei um produto e eu quero contar pra vocês a minha experiência com ele. Foi apenas a primeira vez e a minha primeira impressão, certo? Então se você já gostou desse tipo de vídeo já vem aqui se inscrevendo no canal, deixa o like de vocês e aí eu vou entender que vocês gostam muito desse assunto, que eu sei que vocês gostam, vocês amam muito e gostam da minha maquiagem? Então voltando aqui para o assunto do cabelo, gente o meu cabelo vocês sabem que é na progressiva, já falei da minha progressiva favorita e como no momento eu estou com a minha raiz crescida, então ela não segura a chapinha na raiz, no comprimento o cabelo está todo bovido e aqui eu sei que as ondulações já estão aqui dentro, eu estou tentando aqui e é o máximo que eu posso. Então bora lá! No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês esse produtinho aqui, tem muita mosca passando, é até um milagre porque semana santa né meu bem, geralmente tem mais mosca e hoje está mais pra agulha. Então esse produto aqui lindo e maravilhoso, minha gente eu amei de paixão, tá? Eu acho que já mostrei para vocês aquele protetor térmico, o liso eterno, tá bom? Que tem 20 benefícios em um só, muito bom. E esse aqui é o spray uso obrigatório que se chama né? Então para um liso impactante e literalmente ele protegeu o meu cabelo de uma forma muito linda, muito legal, muito legal. Muito legal, eu notei aqui, meu cabelo realmente ficou com um brilho a mais. Ô mosca! Tá? Então eu vou ler aqui para vocês um pouquinho dos benefícios dele, ó. Ele tem ativos inteligentes, 10 vezes mais proteção, ele repara os fios danificados, controla o frio, toque acetinado, condiciona os fios, desembaraça, controla o volume, efeito memórico, eu não sei o que quer dizer, mas eu vou procurar e depois eu vou trazer aqui para vocês. Brilho intenso, previne pontas duplas e faça a aplicação. Então, proteção térmica aqui tem a chapinha e o secador, tá bom? E assim, é o seguinte, gente, o que eu acho dele? No top, eu vi que ele realmente conseguiu proteger o meu cabelinho, olha só, ó o brilho, tá? E também, assim, como eu passei o reparador de ponta aqui, vocês já sabem qual é o meu favorito, que é esse aqui, o Betox da MeliLife, que eu amo de paixão. Recomendo super, porque ele também é um reconstrutor, tá? Ele dá para usar também na máscara de hidratação, para fazer uma reconstrução. E uma coisa bem interessante para falar sobre o protetor térmico, que é o assunto de hoje, ele dá para ser usado de duas formas, como protetor térmico e como aqui, tratamento. Ou seja, quando você lavar o seu cabelo com o shampoo, você vai aplicar o spray, todo no seu cabelo e vai condicionar ele normalmente, certo? E depois vai enxaguar, beleza? Como finalizador, que é como protetor térmico, quando o seu cabelo estiver bem limpo e hidratado, para tudo mais, quando você for fazer o processo de secador de chapinha, você vai lá e passa tanto ele no cabelo molhado, como no cabelo úmido, como no cabelo seco. Eu recomendo que você passe no cabelo de molhado a úmido, não quando estiver seco e você for fazer o processo de chapinha. Por quê? O cabelo vai ficar molhado, aí você vai passar a chapinha. Tá ligado? Se o chapinha não for daquelas boas, apropriadas, o cabelo, todo jeito, vai se quebrar, tá, gente? Então, assim, eu recomendo que você use quando o cabelo estiver úmido, espere ele secar, ou se não, já usa o secador e faz o processo de secar, tá certo? Então, assim, deixa eu tirar ele da caixa. Olha só como ele é, ele é lindo, entende? Ele tem 200ml, eu passei tanto liso no cabelo. Olha só, ele tem essa travinha aqui, ó. Tá? Aí você usa, vira a travinha. Pronto, girei a travinha, ele... Olha, a travinha vai pra esse lado. Então, o cheiro dele também é maravilhoso. Acabei de espirrar, se tem que querer. Então, já dá pra sentir o cheiro dele maravilhosamente bem. Aí, quando você for parar de usar, você vai lá e vira a travinha. Eu acho que pro outro lado, deixa eu ver. É, não. Quando você vira a travinha pro lado, direito ou pro lado esquerdo, você destrava. E quando você coloca a travinha no meio, então, você aperta aqui com força e não vai, tá? Eu acho ele muito, muito legal, assim, a embalagem. Acho que pelo preço, 200ml, valeu a pena, foi 40 reais. Mas vai ter que ver que você vai encontrar muito barato. Tem que ver que você vai encontrar mais caro, tá? Porque vai depender de vendedor pra vendedor. Ele é da marca Bel, acho que é Belkite, meu gente. Não vai nem pra focar. Vou tirar uma foto e colocar aqui do lado, tá bom? Então, é isso, meu gente, que eu queria passar pra vocês hoje. Eu gostei. Eu vou tentar aqui soltar os meus cabelos. E o que resta, olha. Tá vendo? Ó, e fica soltinho o cabelo. Eu também lavei o meu cabelo, coloquei carna de terapina nele, tá? Porque tava precisando. Eu sou pra esse compor uma hidratação melhor. E o meu cabelo já tá cacheando aqui, ó. E eu suando aí que me dá a moléstia dos cachorros. Mas ele é bom. Então, eu vou deixar, vocês vão ver, eu fazendo o processo de secagem nele, no cabelo. E vocês vão ver quando o cabelo tá melhorzinho, quando eu tenho que fazer a chapinha, tá bom? É porque eu já suei, já gravei vídeo, já fiz essa maquiagem. Então, o cabelo já tá uma bagunça. Oi, gente. Então, já começa escovando o cabelo pra desembaraçar. Ah, agora eu tô apresentando um protetor térmico maravilhoso. Aí eu agito, só que aí eu percebi que não tava aberto. Né? Então, gente... Aí agora eu vou passar em todo o comprimento do cabelo. Principalmente perto da raiz. Nem sei se pode, mas vou fazer. Porque eu quero ele bem protegido. Até porque é a primeira vez, né? Tem que ter uma boa impressão do garoto. E aí eu vou passando. Só que assim, eu não recomendo você passar com o cabelo seco e depois utilizar a chapinha. Porque vai ficar meio úmido, sabe? E não acho legal, sabe? E o cabelo fica mais difícil pra fazer o processo da chapinha. Tá? Meu marido, chato. E aí agora eu vou desembaraçar novamente, depois de passar o protetor. E eu já sinto uma diferença aí. Porque ele parece que ele ficou um pouco mais liso. Tá entendendo? Tá? Isso muito top. E agora eu vou lhe mostrar meu pente. Meu pente de novo. Porque eu trouxe um pente. Aí eu tento partir no meio bem certinho. Só que não, né? E o meu cabelo já tá bem ondulado. Vocês vão ver. E vai ficar bonitinho. Depois ele some do mapa. Beleza. E aí começa já o processo de secagem com a chapinha. Chapinha. E assim, é o seguinte. Eu achei estranho porque, como eu disse, ele tava meio úmido, né? E aí ele demorou mais pra poder ficar bem lisinho. Porque ele tava um pouco molhado e tal, tudo mais. Beleza? E aí eu comecei a cantar. Aí eu paro. E aí eu já mudei de cenário porque lá na frente não tava dando certo pra mim. Aí, olha, já tô quase terminando. Eu amo fazer chapinha no meu cabelo sozinha. Quando tô com coragem também, né? Cantora. De novo. E aí, olha, queimar a boca. E eu sempre seguro meus cabelos com a boca, minha gente. Que coisa, né? E aí, me engasguei. Foi com a saliva naquela hora. E eu tô tendo nas últimas noites, né? Como ficou bonito. Tá vendo? E eu amei o resultado. Vi que realmente ia dar uma boa protegida. Ele não caiu muito fio. Agora eu vou passar o Detox, meu reparador de pontos favorito. Que eu amo e super recomendo pra vocês. Principalmente pra quem tem cabelo mais fragilizado. Ele é muito top, viu? E vai ser usado de várias formas. Olha aí o resultado. Como ficou lindo. E é bem protegido. Gente, juro. Eu recomendo pra vocês testarem. Tá? Ele é muito top. Olha a minha cabeça. Então é isso, minha gente. No vídeo de hoje que eu quis trazer pra vocês. Foi exatamente isso. Indicando esse produto maravilhoso, excelente. Eu amei. Eu gostei. Não tenho nada que reclamar dele, não. Porque assim, o meu cabelo ficou lindo. Ficou lindo, tá? Ficou bem soltinho. Ficou protegido. Tá bom? E depois, quando eu for testar ele com tratamento. Eu vou trazer esse vídeo aqui no canal também. Eu vou dizer pra vocês o que é que eu acho. Se eu já vi alguma diferença ou não já vi alguma diferença. E tal, tudo mais. Tá bom? Mais. Até outro vídeo. Tá bom? Então. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.